Bom, eu não sei como é que a sua instituição se vê quando você olha para ela no espelho. O que ela está refletindo? Ela está refletindo exatamente o perfil institucional que você quer que as pessoas vejam. Para cuidar desse perfil institucional, que vai mostrar para o mundo, vai mostrar para os alunos, para os seus clientes, quem é a sua instituição, eu preciso trazer na responsabilidade a gestão acadêmica. Porque não é possível que uma coisa se reflita se ela não tem uma base. E essa base do perfil institucional precisa ser registrada na documentação acadêmica. Então, a equipe da gestão acadêmica precisa cuidar de algumas coisas que falou ali no slide anterior que eu trouxe. Projeto de desenvolvimento institucional, PPI, PPC, PVP, toda essa documentação institucional, Então, ela...